Agora eu vou mostrar como se cai. Morte caminha entre vocês. Alta o quadrado, vai! Olá! Pessoa não autorizada. Pessoa não autorizada. Salvações. Enviando... A casa chegou em mim. Pode progressar, Luz. Atrás de você! Eu tô partindo! Ah! 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 Sua proteção é meu dever principal. Ah! 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Faltam 60 segundos. Preciso de cura. Você logo se sentirá melhor. Preciso de cura. Vou nessa. Faltam 30 segundos. Vou botar uma coisinha mais adequada. Enquanto vai enxergar. É só pra enxergar, Nubi. Abate tudo. Todos os sistemas com inimigos não vai dar mais problema. Faltam só 10 segundos. Vem ativar. Fim com isto. Abraço você! Vitória. Jogada da partida. Abate tudo. É só ir. Ah, valeu, galera. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL Trancou atirador! Não dá moleza, gente! Jogada da partida. Juntem-se para uma parte especial. Épico! A perfeição é a própria recompensa. Bem-vindos a Junkertown. Essa aqui tem futuro! Cheia de potencial! Vamos lá! A morte caminha por vocês. A morte se aproxima. Mal posso esperar trabalhar com vocês. Das sombras. Os adversários atacarão em 30 segundos. Ei! Tá olhando o quê? Isso foi tudo? Olá! Vou atacar! Vou atacar nossos inimigos. Violência normalmente é a resposta. Cinco, quatro, três, dois, um. Os adversários estão atacando. Detenha a carta. Al ligado, Chapter 2. Um. Uh. Um. Enfimido. Um. Estava com o mesmo. Um. 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 O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é?